A Alessandra Dianin falando aqui com vocês para 7 dicas super rápidas que vão te ajudar a emagrecer. Dica número 1. Coma mais fibras. O que isso significa? Fruta, vegetais, legumes, leguminosas. Todos esses tipos de alimentos têm mais fibra. O que eles vão fazer para você? Eles vão te ajudar a ficar mais saciado e antes. Porque quando a gente está comendo muito mais alimentos que não são integrais ou alimentos processados, a tendência é que você vá comer mais porque você não se sente saciado. E as fibras vão te ajudar a se sentir saciado. Além do que, como a digestão dela é mais lenta, a tendência é que você demore mais para sentir fome. Dica número 2. Coma mais alimentos integrais. Isso quer dizer que quando você for no mercado, você vai olhar arroz normal, arroz integral. Vai escolher o arroz integral. É a mesma coisa com o macarrão. É a mesma coisa com o pão. E presta atenção. Quando você for comprar o pão, vira o pacote, olha os ingredientes. Porque a maioria dos pães falam na frente que o pão é super saudável. Que o pão tem farinha integral. Mas a hora que você olha no verso do pacote, nos ingredientes, o primeiro ingrediente que é o que contém em maior quantidade no produto, não é a farinha integral. É uma farinha normal. E aí você olha lá, tem 10% de farinha integral. Porque, óbvio, faz o produto ficar mais barato. Então presta muita atenção na hora que você estiver tentando trocar o alimento mais processado pelo alimento integral. Você tem que ler o rótulo. Você tem que virar o pacote e ler os ingredientes. E o primeiro ingrediente, se possível, 100% tem que ser o alimento que tem a farinha integral. Pra quem mora aqui em Dublin e me acompanha, Slimbo é a marca do pão que eu como. É 100% farinha integral. É um dos poucos que eu acho 100% farinha integral. Esse é o meu preferido. Ele vem cheio de semente de abóbora em cima e outros tipos de sementes. Então, ele me segura aí por umas 2, 3 horas. Eu como normalmente com homus. E é super legal. É uma opção muito boa. Dica número 3. Tome café da manhã. Muito provavelmente você já ouviu isso várias vezes. E talvez você não saiba o porquê. Mas uma das razões é... Várias pesquisas têm mostrado que as pessoas que tomam café da manhã, elas tendem a se controlar muito mais com relação ao doce. É muito legal que aqui a gente vê as pessoas... Ouve as pessoas falando de craving. Craving significa quando você quer muito comer doce. Quando você quer muito comer alguma coisa. Eu não consegui achar nenhuma palavra em português que eu possa substituir. Eu gosto do craving. Porque é o que a gente sente às vezes. Principalmente mulher. Antes da menstruação. Ou quando você está com aquele desespero para comer açúcar e chocolate. Enfim. O café da manhã é comprovado já. A tendência é que você vai conseguir se controlar muito mais com essa sensação de querer comer doce no meio da manhã ou no meio da tarde. Dica número 4. Limpe o seu armário. Não dá para começar a fazer uma alimentação diferenciada. Uma alimentação mais saudável. Se dentro do seu armário você tem um monte de chocolate. Vários alimentos processados. Cracker. Bolachinha recheada. Não quer dizer que você não vá comer isso para sempre. Mas a hora que bate o desespero. Se você tem várias dessas coisas em casa. A tendência é que você vai comer o pacote inteiro. Que você vai comer muito mais. É diferente de falar. Elimina tudo isso da sua vida. Eu não estou falando isso. Mas elimina isso do seu armário. Assim se você for tomar um café com uma amiga. Que você quiser comer um bolo recheado. É bem diferente de ter isso em casa. E a hora que bate aquele desespero à noite. Você sabe o que eu estou falando. É real. O desespero maior é a noite. E você vai comer o pacote inteiro de Oreo. Então não tenha esse tipo de coisa em casa. Vai facilitar muito a você se controlar na hora do craving. Dica número 5. Evite o açúcar. Eu tenho certeza que você já ouviu isso em algum momento. Então tenta reduzir o açúcar. Lembra que quando a gente fala de açúcar. Se você vai consumir o demerara. Ou o açúcar mascavo. Se você pensar nas calorias. Açúcar é açúcar. Se você está pensando nos nutrientes. Ok. A gente vai ter muito mais nutrientes em açúcar mascavo. Todas as opções que não são tão refinadas. Mas se você quer reduzir caloria. Açúcar é açúcar. Então reduz a quantidade de açúcar no seu café. Que só vai fazer muita diferença a longo prazo. Pensar só se você come. Se você consome 3 colheres de açúcar. No seu café. E você começa a consumir 2. Quer dizer que em uma semana você tem 7 colheres de açúcar a menos. 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Vai fazer uma diferença muito grande nas calorias totais. Para você emagrecer. Dica número 6. Para de tomar as suas calorias. Guaraná. Coca-Cola. Suco. É caloria vazia. Não está adicionando nada de bom para você. Ainda assim se a gente pensar num suco de laranja natural. Está carregado de açúcar. Está carregado de calorias. Mas está carregado de nutrientes. Então está valendo. Mas se você está no processo de emagrecer. Se está difícil. Para de tomar as suas calorias. Toma água. Uma dica de hoje. A dica número 7. Dica número 7. Já falei de consumo noturno. Mas vamos lá de novo. Você tem que controlar muito mais o que você está comendo à noite. Porque durante o dia a gente gasta essa energia. E à noite não. Eu não estou falando não come gordura. Não estou falando não come carboidrato. Faz a sua janta. Equilibra todos os seus macronutrientes. Mas se você for comer alguma porcaria. Come uma pipoca. Super natural. Cheio de fibra. É uma opção boa. Come fruta. Come fruta seca. Come algumas castanhas. Nozes. Alguma coisa que vai fazer você se sentir saciado. E sem exagerar. Então não vai comer óleo. Não vai tomar sorvete. Se você for fazer isso. Faz isso no meio da tarde. É muito melhor do que fazer isso à noite. Maravilha? Essas são as sete dicas. Tenho certeza que em algum momento. Você já ouviu falar de alguma delas. Mas comece a colocar isso no seu dia a dia. Se você quer realmente emagrecer. Maravilha? Eu vejo vocês amanhã. Compartilhe esse vídeo. Conta lá se você está fazendo isso ou não. O que é mais difícil para você. E não esquece de assinar o canal. Fui. Beijo.